Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e sempre que necessário fazer uso do álcool em gel. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para a amostra virtual de xadrez que vai acontecer às 15 horas aqui no nosso canal do YouTube, Portal Aba Digital. Lembre-se de compartilhar, chamar amigos e família para poder apreciar todo o trabalho. Eu conto com vocês e espero vocês lá.